E as pedras tão rolando aqui no baú do reggae Cobra Xoca com o DJ Nego Pedra Pedras exclusivas da Jamaica Segura as pedras regueiro Essa é a exclusiva aí do baú do reggae Cobra Xoca, DJ Nego Pedra Segura as pedras Pedras exclusivas, melô do fuxiqueiro É isso aí nação regueira Sábado tamo por aqui de novo curtindo pedras importadas da Jamaica É isso aí nação, tamo junto, é nóis Cobra Xoca, a lente nervosa do município de Uruçuí E aí